Olá, sejam aqui muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui para vos mostrar umas comprinhas que eu comprei no site Primor. Espero que gostem e continuem a assistir. O saco é aqui. Eu já abri. Então vou vos mostrar os produtinhos que eu comprei neste site. Em primeiro lugar tenho aqui este serum, que é o Serum Facial Multicorretor, que é um serum hidratante e calmante. Ele é assim. E diz que é com o extrato de orquídea e proteínas lácteas. O que ele promete? Digo já o que é que ele promete. Ele diz que é cremoso, é para o rosto e para o colo, para peles sensíveis, irritadas e secas. Tem componentes necessários para reconstruir a capa hidrolipídica da pele e manter a umidade da pele. É um serum que suaviza a pele e hidrata intensamente a pele. Tem como finalidade cobrir as imperfeições e dar uma suavidade à pele. Ele tem na sua composição extrato de orquídeas, azate de monoi, proteínas lácteas e emulsionante natural. Portanto, ele é assim. Ele diz que é um serum multicorretor, portanto, tem uma série de funções. E ele é assim. Tem este frasquinho muito, muito bonito, que eu depois vou guardar os frasquinhos para fazer o meu próprio serum. Portanto, ele é assim. Vem em conta botas. Eu vou experimentar. Eu adoro serums. Até prefiro serums que propriamente cremes, para colocar por baixo do creme. Portanto, dia como de noite. Depois, tem aqui outro da mesma marca, da Rayvox. Que este aqui já é para... Já tem vitamina A, E, H, B3, B5, B8. Células-mães e óleo de argã. Portanto, é super completo este serum. Tem uma série de coisas. Tem complementos super concentrados. Com muitas, muitas vitaminas. Que são muito boas para a nossa pele. Para restaurar a nossa pele. E para retirar as manchinhas. Ele é assim. Já é tipo assim uma aguinha. É diferente. E ele traz 20 ml. Depois... Tem aqui mais um sérum. Que ele é da Délia. E ele diz que é um óleo de argã. 100% de argã. Portanto, este é um óleo só mesmo de argã. Eu vou-vos mostrar a embalagem. Este acho que só traz 10 ml. É mais pequenino que os outros dois. Ele é assim. É mais pequenino. Este é mesmo um 100% óleo de argã. da marca Délia. Eu comprei uma série de sérums. Porque os meus já acabaram. E então, como utilizo muitos sérums. Eu mandei vir uma série deles também. Para testar. Que ainda não tinha testado. Depois, tem aqui outro da Revox. Que este aqui já é de colagênio. Concentrado. E de células-mães. Também. E ele é assim. Uma aguinha também. Este traz 20 ml. Estes eram super baratos. Rondam mais ou menos 3€. Ou 1,99€. Por aí. Mais ou menos. São super baratos. E vamos ver se eles resultam, não é? Porque eu nunca experimentei. Este aqui foi um bocadinho mais caro. Revox Golden. Este é Golden. Este tem células-mães. Óleo de argã. E ácido hialurónico. Portanto. Este já tem o ácido hialurónico. Tudo. Componentes. Ótimos. Para a nossa pele. Ele é assim. Já é um bocadinho mais concentrado. Vou experimentar. São todos diferentes. Uns são de ácido hialurónico. Outros são de óleo de argã. Outros são de colagénio. Outros são de vitaminas. E este aqui que tem multifunções. Portanto. Ótimo. Depois. De creme ou sérum. Como queiram chamar. Comprei. Finalmente. Este. Da L'Oreal. O Hidrogenius. Da Aloe Vera. E ele. A embalagem. É assim. Eu vou-vos mostrar. Ele tem. Ácido hialurónico. E aloe vera. Que é ótimo. Eu vou utilizá-lo como creme. Porque depois eu utilizo. Os sérums. Por baixo. Portanto. Eu vou utilizar. Há quem utilize como sérum. Mas eu vou utilizar como creme. Ele é assim. É um frasquinho super giro. Com um pump muito bonito. E eu vou guardar depois. Com certeza. Esta embalagem. Porque é de vidro. É ótimo. Portanto. Cinco estrelas. Eu vou experimentar. Quando estava doidinha. Para ter este produto. E agora que o tenho. Vou utilizá-lo. Com certeza. Depois. Tenho aqui. Esta máscara. De pestanas. Que eu já tenho por gostar. Para comprar esta máscara. Falam tanto aqui no Youtube. Sobre esta máscara. Que eu fiquei. Rendida. Então. Eu decidi comprá-la. E ela tem assim. Este formato. Vamos ver. Se ela cumpre. O que diz. Que é. Dar volume. E então. Espero que tenham gostado. Subscrevam. Deem like para mim. Digam aqui nos comentários. Se gostaram de algum produto. Se já experimentaram algum produto. E obrigado. E beijinhos. Tudo bom para vocês. Tchau. Tchau.